Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o meu café da manhã super saudável que está me ajudando bastante no ganho de massa muscular. Gente, essa receitinha aqui de café da manhã é um panqueca fit deliciosa, que é rica em proteínas, fibras e eu estou super viciada aqui nesse café da manhã que é delicioso e muito fácil de preparar. Então se vocês gostam de vídeos assim, deixem muito like, se inscrevam aqui no canal para quando sair mais vídeos não vocês não perderem e vem comigo! E o primeiro ingrediente que eu vou estar adicionando aqui vai ser uma banana. Uma banana bem madurinha porque ela já possui o doce natural, ela é bem docinha, quanto mais madura. A banana tem diversos benefícios e contribui para o ganho de massa muscular, rica em potássio, ótima. Então eu vou estar adicionando aqui o próximo ingrediente, um ovo. Mas calma que a receitinha não parou por aqui que eu vou estar adicionando mais ingredientes, só que antes eu vou triturar aqui até ficar uma pastinha bem cremosa. Gente, o ovo ele tem diversos benefícios também para a saúde, ele é rico em proteínas, então para quem pratica atividade física o ovo vai estar se encaixando aí como um excelente ingrediente que vai estar contribuindo também para o ganho de massa muscular por ser riquíssimo em proteínas. Vou usar o mixer aqui para triturar essa banana e fazer a pastinha aqui junto com o ovo, mas antes, se você não tiver, você pode bater o ovo com um garfinho e amassar a banana e fazer a misturinha. Bom, gente, eu vou estar adicionando aqui mais ou menos a quantidade de duas colheres a três de whey, que é ótima. Pronto, adicionei aqui o whey. Gente, eu vou estar adicionando aqui também a canela. A quantidade da canela é de mais ou menos uma colherzinha aí de sobremesa, daquelas colherzinhas de sobremesa. E por último, eu estarei adicionando aqui duas colheres da farinha de aveia. Se você não tiver a farinha de aveia, pode fazer com aveia em flocos ou flocos finos. A aveia, ela é rica em fibras, proteínas e tem diversos benefícios para a nossa saúde. Vou estar fazendo a misturinha. Agora vamos para o próximo passo para essa receitinha ficar pronta. Gente, eu já untei aqui esse frigideiro com um pouquinho do azeite. Então agora eu vou estar adicionando aqui, ó. Gente, já está pronta aqui, ó. Essa panqueca deliciosa aqui. Gente, essa receita deliciosa de café da manhã já está pronta. É uma panqueca super saudável que eu estou super viciada. Estou sempre fazendo. E como eu disse a vocês, por ser uma receitinha caseira mais saudável, não precisa você adoçar ela, porque ela já fica com aquele docinho natural por causa da banana madurinha. Então, fica um sabor incrível. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, não se esqueça de deixar muito like para ganhar alguma divulgação. E também de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo.